E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo o Hang Dragon, mais um game aqui pra vocês de Android, feito pela Ubisoft, né? Vamos aqui dar um jogar. Aqui a gente tem os dragõezinhos que a gente pode usar, tem muito dragão, mas é muito dragão mesmo, e como eu sou o Lord of Dragons, a gente tem que fazer um vídeo aqui, né? Tem alguns que a gente não consegue nem ver, né? Provavelmente esse daqui é o mais foda de todos, mas vamos voltar aqui, que a gente tem só o nosso dragãozinho fraquinho aqui no começo. Ainda não tenho pontos suficientes para destrancar outros, como vocês podem ver aqui, a gente precisa de gemas, né? Então vamos nesse daqui mesmo, a gente pode ver informações dele aqui, ó, do que ele pode comer. Vou fechar aqui. A gente tem o jogo em português, o que é muito legal, vamos dar um jogar aqui. Aqui a gente pode ver as missões que a gente tem que fazer para ganhar moedas. Dá para ganhar bastante moeda, acumule um total de 3 mil pontos e ganha 1.200. É bastante moeda, bastante moeda, vamos lá, play. Pose o turbo para ir além das nuvens. Vamos lá, vamos lá, que está carregando, carregando. Pose o turbo para voar além das nuvens. Aê, galera, agora já está funcionando aqui o meu jogo lindamente, voltei. Aí para dar o dash, é, para dar o dash é só eu segurar ali, né? Já peguei um mapazinho ali, agora eu tenho que fazer bastante ponto. Para fazer ponto, o que a gente faz? Come inimigo. Vamos comer bastante inimigo aqui, vamos comer uns ovelhinhos aqui. Na verdade, não são nem inimigos, né? São só animais aqui pacíficos. A gente vai aqui acabando com eles. Conforme a gente vai matando, a gente vai ganhando uns pontinhos. E ali eu vou destrancando a habilidade de usar meu... Não, 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 não. Vou tomar um choquezão ali, eu não quero, né? Vamos comer os passarinhos aqui. Os passarinhos, os bichos comem mó rápido, né? Ele só vai dando umas mordiscadas e já vai sumindo tudo. Vamos aqui. Eu pensei que dava para eu pegar aquele fogo ali e comer a aranhazinha ali. Esse daqui eu não consigo comer, eu conseguiria queimar ele, né? O que é isso daqui? A pimenta vai aumentar provavelmente a velocidade do meu turbo ou alguma coisa. Já ocupei aqui, né? Conforme a gente tiver o pano, a gente vai ficando um pouco maior. Não! Não tomei dano. Não é legal, perdi vida ali. Alguns status ficam no canto superior direito, né? Alguns no canto superior esquerdo. Espero que minha webcam não esteja na frente. Vamos aqui. Opa, não. Só quero as aranhazinhas de ouro aqui, porque elas vão me dar moedinhas de ouro. Não, 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 não. Aquilo ali vai me dar dano. O meu bicho aqui antes que ele me coma. Opa, eu vi um coelhinho passando ali. Ele faz um som diferente. Eu acho que se eu comer ele vai dar bom, hein? É, ele só fazia barulho. Opa, bafo quente. Agora a gente pode sair queimando tudo. Já ganha mais pontos. Destrói os bichos mais rápido. Já faz as missões mais fáceis. Já acabou. Vixe, ainda ganhei tempo aí. Comeu o bicho aqui. Vamos comer um dragão da nossa espécie, né? É canibalismo mesmo aqui. Você tem dó, né? A gente come todos os bichinhos. Já fiz... Era 3 mil pontos que eu precisava? Acho que era 3 mil pontos, galera, que eu precisava. Esse game aqui é o tipo de game que a gente pode jogar por muito tempo, né? Mas que as missões são bem fáceis. O que você tá me tirando, Floresta? Tá bobão? Você tá loucão, moço? Eu acho que ele tava loucão. Não é? Nós já vai ali, come tudo. Já pega o multiplicador. O que é que é ele? Volta aqui! Eu não posso comer. Esse daqui eu também não posso comer. Por isso que eu preciso destrancar dragões melhores, né? Esse daqui tá muito fraquinho. Não dá pra ser Lord of Dragons com um dragãozinho fraco, né? Tem que ter um dragãozão mais forte. Obsoft, manda um pra nós aí, vai. Aí nós faz outro vídeo pra vocês. Eu sei que vocês nem vão ver esse vídeo, mas se vocês vê pelo menos comenta. Manda um abraço aí pra nós. Descer aqui, matar as aranhinhas. Esse daqui é um pouco maior. É, esse daqui só me causou dano. Esse daqui também só vai me causar dano. A minha vida tá indo embora. Eu preciso de... Aí, mata, mata tudo! Pega teu... Bom, eu acho que esse indivíduo aqui vai ser útil. Aí, ó. Obrigado. Vai encher um pouquinho minha vida. Aquele coelhinho, ele tá fazendo um barulho muito chato. Vamos aqui pegar a pimentinha. Vamos ver se vai dar pra aumentar o poder do meu bafo. Não, não teve o bafo no momento. Eu vou comendo, já vai enchendo a minha vida. Ah, não. Esse coelhinho aqui me irritou. Volta aqui. Aê, ó. Ficando nessa cantoria. Agora a gente sai com o barco aqui. Põe fogo em tudo aqui. Põe fogo nas aranhas, que é menor. Já estamos com o multiplicador aqui. Já vai pegar tudo fogo. Já come os bichos aqui também. Ah, esse daqui eu consegui pôr fogo. Aí ele era pra ser dragão M. Então, talvez esteja dando bom. O que é isso daqui? Isso daqui é o mapa, né? Voltar aqui. A área é bem grande. Bem grande mesmo. Já come tudo os bichos aqui. Já dá pra fazer uma pontuação boa. Agora que eu vi, já tem até o reloginho aqui pra mim saber o tempo do vídeo, galera. Olha que beleza. Espero que não esteja em cima, como eu já disse anteriormente, né? Porque se estiver em cima, vocês não estão vendo o reloginho. Vai ter um reloginho pra você saber o tempo que você tá jogando, né? Vamos comer os urubus aqui. Se tem urubus, tem bicho morto embaixo. Não tem bicho morto, mas tem pessoa. A gente já vem aqui e já come tudo. O cara tava usando uma ovelha de alvo. Era isso mesmo? Porque tinha um alvo ali na ovelha. Precisa de um dragão essa. Aquele ali tá me dando lançada. Sai. Vamos comer todas as ovelhas aqui. Eu acho que aqui vai ter mais humanos. É, vai ter. A gente já comi um aqui. Já comi outro aqui. Cadê o dragãozinho da nossa espécie aqui também? A gente já vai lanchar, né? A gente quer uma comida de boa aqui. Já comi ele também. Vamos comer mais um. Vai ter mais um vivo aqui. A gente já come os urubus aqui também. Já comi uma ovelha que já vai me dar. Aí, ó. Bafo quente. A gente já põe fogo numa porrada de humano. Até os que tão se protegendo ali. Dando uma despertão. Esse daqui calanço só tá me ferrando. Então vamos lá. E o cavalo? O cavalo acho que vai dançar, hein? Ah, não. O cavalo tem que ser esse. Aí, tomei uma lançada ali. Não foi legal. Não foi legal. Machucou. Aqui pegar vários pontos, né? Quanto mais bicho a gente vai comendo, a gente vai fazendo mais pontos. Então tem que manter um streak. Ah lá. Já perdi o streak. Eu não vou comer, porque é muito grande. Dá um turbozinho. Agora eu vou morrer, galera. Pra mostrar pra vocês quando a gente morre, né? O que que acontece. Um dragão médio ali pra me quebrar as pedras. Opa, tem umas moedinhas aqui de ponto. Opa, não. Não quero comer. Porque se eu comer, eu encho a vida. Aí, morreu. Eu posso gastar moeda? Vou gastar? Não vou, porque eu ganhei uma. É difícil. Eu preciso disso pra se trancar. É. Vamos lá. Colete mais dragões. Aqui todos os meus prêmios. Pontuação. Fiz oito mil. Dez mil pontos. Bom. Vou obter umas moedas aqui. Quinhentas moedas. E as moedas das missões também, né? Já três mil e quatrocentas moedas. Vou destrancar alguma coisa. Destranquei. Agora eu tenho uma nova roupa para o meu personagem, ó. Que eu posso destrancar aqui com moedas. Vamos destrancar aqui. E vamos lá, né? Posso... Vou ler. É de graça? Vamos ver se a gente... Ah, é de graça, cara. É sim. Quinze joias. O que mais? O que mais? Fragmentos dourados. O ovo. Vamos ver o que vai vir dentro do ovo. Deve ser um dragão, né? Acredito eu. Veio um mascote. Ah, tem mascote, cara. Mais um aqui. Espero que venha um mascote muito lendário. Que esse daqui está brilhando. Então, vem um mascote comum. Ok, né? Mascote raro. Ovos. Encontre ovos laranjas enquanto joguem. Cubra-se para receber mascote depois de um tempo. Ou compre ovos roxos que podem ser abertos instantaneamente. Pode vir aqui e escolher um mascote, né? Ataque com o chifre voador. Dá para usar só um? É só um? Então, a gente vai usar esse daqui. Ele ataca, né? Aqui é a roupa do personagem, né? Que a gente pode trocar ela. O que essa daqui faz? Comida mais 10%. Aqui é para destrancar os ovos. Ali é um ovo que precisa... 5 mil. E, galera, eu já vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrever, deixe seu like, se inscrever, se você ainda não for inscrito. Como sempre, está deixando o link na descrição. Opa! Vou estar deixando o link na descrição para quem quiser baixar e conferir o game, né? Então é isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.